E o Bom Dia Produtor está abordando ao longo de toda essa semana o ciclo pecuário. Estamos em um momento de virada de ciclo que pode resultar em aumento de preço para o boi gordo e o bezerro. Para falar mais sobre esse assunto vamos conversar novamente com a pesquisadora da Unicamp, produtora rural e mestre em economia, Mariane Crespolini. Bom dia Mariane. Bom dia Juliana, bom dia a todos. Vamos então continuar a nossa conversa sobre ciclo pecuário. Na terça-feira nós falamos da participação das fêmeas no abate total. Ontem nós falamos bastante sobre como o preço do bezerro se comporta. Então geralmente quando há um aumento do abate de fêmeas, quando há uma maior participação das fêmeas no abate total, é um momento onde o preço do bezerro tende a estar menor e o inverso é verdadeiro, menor participação de fêmeas no abate total. Preços do bezerro tendem a ser mais altos ou estarem no movimento de ascensão. E o preço do boi gordo? Como é que ele se comporta? Bom, falar de preço de boi gordo acaba sendo mais complexo, principalmente porque ele é o último elo da cadeia que já está diretamente ligado ao atacado, ao varejo, ao consumidor, tá? Então às vezes, de uma semana para outra, ele sente uma maior volatilidade do que os elos iniciais da cadeia. Mas tem um recado que o bezerro conta para o boi gordo. Vamos dar uma olhada na figura? Essa imagem que aparece na tela, ela apresenta os preços médios mensais do indicador do boi gordo, que é essa linha verde, e do indicador do bezerro, tá? Os indicadores do CP, a lata exalque. Como ontem, né, no nosso papo sobre o preço do bezerro, eu trouxe os preços para valores reais, tá, produtor? Então não quer dizer, ou melhor, quer dizer, né, lá em fevereiro, em 2000, fevereiro do ano 2000, quando começa esse gráfico, lá no início da linha verde, aparece que o boi gordo estava, a rouba de boi gordo valia 155 reais. E você que está em casa pode falar assim, imagina, Mariana, eu nunca recebi esse valor pelo meu boi gordo. Então é assim, é o quanto naquela época, se eu trouxer para dinheiros de hoje, de valores de hoje, quanto aquela rouba valia, tá? Então lá em 2000, no início da série em fevereiro, uma rouba de boi gordo estava valendo 155 reais, mais do que o preço médio que a gente tem observado agora nesse último mês de outubro, que está um pouco menos que 150 reais, tá bom? Mas o recado principal dessa figura, produtor, olha para as duas linhas, a verde, que é a do boi gordo, e esse marrom meio alaranjado, que é a do bezerro. Você está vendo que apesar de ter oscilações de um mês para o outro, que às vezes elas divergem, mas elas demonstram estar no mesmo caminho, se eu fizer um olhar mais afastado, eu vejo que elas tendem a caminhar juntas, tá? Ah, uma coisa assim, um ponto importante, é que se eu comparar lá, por exemplo, 2004, com o que foi o período aí pós 2012, assim, né, nesses últimos 2012 para cá, a gente percebe que reduziu o espaço entre essas linhas, ou seja, a relação de troca para o terminador piorou, ficou mais caro você comprar um bezerro. E como também a gente já conversou ontem, isso foi em virtude dos ganhos de produtividade da recria engorda, que está demandando mais rapidamente bezerro do que a cria está conseguindo produzir. Então, houve sim esse estreitamento do caminho dessas linhas, mas elas tendem a caminhar juntas. Então, o que eu concluo, produtor, para o ciclo pecuário, para o bezerro, também me traz algumas inferências para o boi gordo, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, falar de uma ferramenta que é importante para você que vende o boi gordo. A quanto vai a rouba? Eu costumo falar que eu não tenho bola de cristal, eu não consigo nunca prever para quanto vai a rouba na próxima semana ou no próximo mês, mas os dados, as probabilidades, elas me mostram algo muito valioso. Vamos prestar atenção nessa figura. Se a gente pegar agora a mesma figura que apareceu na tela e colocar uma tarja, essas duas linhas pretas, o que que mostra, produtor? Que na maior parte dos anos, considerando desde 2000, eu estou falando de uma série histórica de quase 20 anos, de preços diários que a equipe do CPE faz um esforço enorme para coletar todos os dias, a roupa de boi gordo, na maior parte do tempo, ela fica na casa dos seus 135 a 155 reais. Claro que 20 reais é uma margem boa, mas isso serve de ferramenta para você. Se você está planejando fazer uma fábrica de ração, construir um confinamento, ou mesmo assim, se você está olhando para o termo, para o mercado futuro na bolsa, e você quer ter um horizonte de preços de boi gordo, por mais que 20 reais seja uma amplitude grande, em dinheiros de hoje a gente tem uma estatística que mostra que é nessa faixa onde a maior parte do tempo o preço do boi gordo tende a ficar. Tá bom? Vamos olhar uma última figura antes da gente terminar. O que eu fiz nessa figura? Eu peguei os preços médios e fiz média anual, só para a gente tirar aquelas oscilações maiores que apareciam nas duas figuras anteriores. Aqui dá para ver até melhor esse movimento de como o preço do boi gordo e do bezerro caminham juntos. Tá vendo, produtor? Olha, quando o bezerro está em baixa, o boi gordo também está. E o inverso é verdadeiro. Quando um está em alta, o outro também tende a estar. As linhas pretas pontilhadas mostram exatamente o início e o final de um ciclo, que esse último foi aí de média de seis anos, e agora a gente pode estar vendo, pode estar vendo o término desse ciclo de baixa, iniciando o próximo ciclo de alta, possivelmente. Tá bom? Produtor, espero ter respondido suas perguntas, suas dúvidas. Pra amanhã, eu vou responder uma pergunta, um questionamento que, na verdade, o meu marido me fez, ouvindo a minha gravação das entrevistas, que ele falou assim, Mariane, você não acha que a gente ia pegar aquele dinheiro que está investido em outra coisa? E aproveitar essa inversão de ciclo, então, procurar um arrendamento pra macho agora, comprar tudo em bezerro, pra gente ou ter o boi magro, ou mesmo ter o boi gordo, terminando ele num boitel lá em 2019? O que você acha que foi a minha resposta? Isso eu vou contar pra você no programa de amanhã, tá bom? Então, a gente vai pegar tudo que a gente falou nesses três dias e trazer uma resposta pra você, produtor, nos seus investimentos e nas suas decisões pra 2019, nessa possível virada de ciclo, tá bom? Muito obrigada, obrigado Juliana, conversamos mais amanhã.